Fala minha gente linda, tudo bem com vocês? Olha quem tá de volta com uma zinete sim, se eu já cheguei chegando Olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Meu nome é Natália e eu sou dona desse canal lindo e maravilhoso E hoje eu quero compartilhar com vocês um lançamento da Novex Sim gente, superfood de cupuaçu, demorou, mas chegou a resenha aqui nesse canal Gente, deixa eu mostrar pra vocês os bonitões que a Novex enviou A Novex não né gente, é embeleze, enviou aqui pra gente, olha A família superfood cresceu e eu tenho aqui shampoo, tá? Deixa eu ver a máscara também, é bonitona, olha que cor bonita né gente Uma cor assim, uva, bem inverno, gostei da cor Condicionador, kit completo e também creme de pentear, né? Que esse daqui gente, eu uso também creme de pentear, não uso só alivim não, tá? Então, veio esse kit aqui completo, eu vou contar tudo pra vocês passo a passo Pra que que serve, se é um barato que vale a pena, se é um barato que não vale tanto E eu espero muito que vocês gostem dessa resenha, tá bom? Então já deixa o seu like aqui pra mim, é muito importante o seu gostei Se você valoriza o meu trabalho, gosta do conteúdo, aquele like aqui pra mim E é claro, se inscreva no canal, clica em inscrever-se debaixo do vídeo Vai aparecer um sino, ativa ele meu bem pra tu não perder nenhuma novidade, combinado? Bom minha gente, agora, antes de eu continuar essa resenha com vocês Eu quero que vocês acompanhem o passo a passo Pra vocês verem textura, tempo de pausa E aí eu volto pra gente conversar sobre composição E falar também sobre o resultado Então, vambora! Oi minha gente, vamos lavar esse cabelo? Eu tô um pouco distante aqui Porque se eu ficar perto, ó E o sol vai atrapalhar um pouquinho Então assim vocês vão me ver melhor Deixa eu falar com vocês Eu tô com meditação capilar e agora a gente vai fazer o teste, ó Eu passei azeite aqui no meu cabelite um pouquinho O que que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui pra vocês Primeiro eu vou lavar meu cabelo, tá? Com esse shampoo Que é o shampoo com folha de goiabeira Que a gente já tem resenha aqui no canal Como fazer, a primeira vez de uso Lavo com ele e depois eu volto pra gente poder lavar com o shampoo Com o poaçu, tá? Então já volto Pronto, já lavei É claro que o óleo ainda não saiu totalmente Então a segunda lavagem vai ser com o shampoo Vamos ver como é que ele é A aparência é como todos os outros shampoos da Novex Tá? Superfood Olha, ele tem a textura assim Gente, o cheiro Sabe o que que tá me lembrando? Aquele sabonete da Febo Esse cheiro Não é o melhor Não sei É mais ou menos esse cheiro Então A gente vai espalhando Pelo jeito parece ser um shampoo bem hidratante Ó Tem que tá fazendo espuma Bem rápido E Vamos que vamos É, gente Agora eu tô secando bastante aqui Meu cabelo na toalha Tá vendo, ó Seco bastante Porque ele é um kit condicionante Então se tá com muita água o cabelo Já complica Eu vou passar um pouquinho da máscara Só um pouquinho, tá? Pra mim poder fazer o que? Desembarassar esse cabelo Pra depois enluvar com você, gente Ó Só um pouquinho Pronto Agora que eu desembarassei A gente vai enluvar o cabelo Esse sol vai e vem, gente Ele vai e vem Ó O cheiro da máscara Já é um pouco Um cheiro que já não lembra tanto o sabonete Febo É um cheiro um pouquinho mais diferente Mas lá longe Ainda me dá essa sensação do sabonete, tá, gente? Ela age em 3 minutos Então vamos ver a textura Ó Ela tem Uma textura Que derrete o cabelo Como todas as outras máscaras Superfood Nossa, ela derrete, gente Ó É muito importante o seu cabelo Tá Mais enxuto, tá, gente? Olha, eu tirei bastante água do meu cabelo E, ó Querendo espumar um pouquinho Aqui eu vou enluvar bastante Eu não vou brincar na enluvação Eu vou enluvar de verdade, tá? E a gente vai enxaguar E aplicar aqui mesmo já O condicionador Bem juntinhos, tá? Me aguarde Me aguarde Mais um pouco Já vou Aqui, ó Aqui, ó Tá na palma da minha mão Olha como é que ele escorrega Tá vendo? Olha isso Vocês verem Então eu já até apliquei O condicionador Ele vem mesmo pra selar o cabelo Tá, gente? Eu deixo aqui Dou um minutinho Daqui eu vou enxaguar Vou usar o meu Chá de folha de goiá Daqui agora No couro cabeludo Vou passar o creme de pentear Com o poço Vou deixar secar naturalmente E volto com o resultado Aí pra vocês Tá bom? Bom Já volto Bom, minha gente Tô aqui de volta Com o resultado No meu cabelo Que coisa linda, gente Esse cabelo super chapado, né? Não usei chapinha, tá? Antes que você pense Eu não usei chapinha Eu usei a folha de goiaba O que dá essa textura grossa mesmo E aí eu passei o creme de pentear, gente Olha, esse bonitão aqui Deixei secar naturalmente Depois que secou, claro Ele deu a dobrinha dele Tanto aqui na franja Quanto aqui Que ele sempre faz aquela dobra O que eu fiz? Eu peguei a prancha E só tirei aquela dobra Que dá no meu cabelo Quando ele seca sozinho, tá? E esse aqui, gente É o resultado Eu vou chegar mais próximo Possível Olha, gente Do meu cabelo Olha só Gente, eu tenho uma coisa Muito incrível Pra falar pra vocês Sobre esse kit aqui, gente Você não vê nem o frizz Tá vendo? O frizz Zero Zero E eu não passei Nenhum óleozinho Nada de nada As pontas estão definidas Tanto aqui Quanto da minha franja Que já nem tem mais franja aqui Né, minha gente? Minha franja aqui acabou Eu tenho que refazer Ela só um minutinho Que meu esposo chegou aqui Só um minuto O meu quartinho Que ele fica de entrada E meu esposo chegou Precisei parar a gravação Mas, gente Olha esse cabelo Que coisa mais linda, gente Olha Amei, amei, amei O que eu tenho pra falar pra vocês É algo, assim, surpreendente Eu acho que eu nunca senti Esse efeito Usando nenhum superfood Da Novex Tá, gente? Embeleze Antes de eu falar As minhas considerações finais Eu preciso passar pra vocês Que tipo de kit que ele é, gente Ele é um kit, né? Aí a concentração maior do ativo É de cupuaçu E também de açaí E ele serve pra todas as etapas Ou seja, hidratação Reconstrução e nutrição Isso daí vai depender muito Do que o seu cabelo Tá precisando no momento Ele promete uma equitação energizante E o aumento de 20% Na retenção hídrica Gente, quando fala de retenção hídrica A gente tá falando de retenção de hidratação Ou seja, ele promete reter A hidratação no fio do seu cabelo Cara, ainda tem que hidratar Não tem como Dar outro resultado Tá A composição Como eu já falei pra vocês A manteiga de cupuaçu O extrato de açaí Mas também vem a glicerina O amido de milho Como todas as máscaras Novex Superfood Vem o amido de milho E o extrato de semente de sálvia Também vem Agora, o que eu quero falar com vocês Gente, esse foi o primeiro kit Na minha vida Que eu usei E senti a etapa total De reconstrução Sério, gente Eu não sinto nutrição Eu não sinto hidratação Se você olhar pro meu cabelo Você vai ver que ele tá com aspecto de reconstrução Exatamente isso Quando eu apliquei a máscara A máscara vai aí desmaiando no cabelo Pra quem tem o cabelo que embola fácil Ó, maior facilidade Vai amar Porém Gente, quando eu enxaguei Não enxago ali no chuveiro mesmo Eu, putz, grila Meu cabelo já ficou grosso Gente, foi instantâneo O cabelo ficou grosso Gente, eu tô sentindo reconstrução assim No chuveiro, como isso? E aí, depois eu enxaguei Passei o condicionador com vocês Enxaguei Eu achei até que o condicionador Iria dar um Um efeito mais emoliente Falei, caramba Com certeza o condicionador vai Eu vou sentir um toque mais macio Depois que enxaguar Gente, eu enxaguei Adivinha Continuou Aquele aspecto de cabelo reconstruído Molhado Falei, caramba Se molhado tá assim Quando secar Com certeza eu vou ter A etapa de reconstrução E foi exatamente O que eu achei É um kit condicionante? Sim Mas ele não é um condicionante condicionante Eu posso arriscar ele aí Um condicionante Quase tratamento É um quase Bem longe Tá, gente? Mas assim Você sente o efeito Sim De reconstrução Tá? É potente Por ser barato É potente Por ser condicionante Então eu não considero ele Um condicionador Pantene Por exemplo Que não tem nada ali Você só apenas Filma o cabelo Protege Acabou Não É bem mais potente Tá, gente? Ele traz sim Não é aquele tratamento Claro De tecnologia altíssima De produtos caríssimos Mas é um tratamento Tá? O meu cabelo Sente reconstrução É porque a máscara É boa Ó Mota É porque a máscara É boa, gente Essa gata aqui É maravilhosa Eu super amei Super indico pra vocês Realmente, olha É efeito de reconstrução Sem botar Sem tirar Não sinto mais nada A não ser que, ó Pode ver, gente Eu não sinto efeito de nutrição Não é aquele brilho esplêndido E também Não deixa de estar brilhoso Tá um cabelo bonito Bonito Com volume reconstruído Gente Caramba Se você precisa De uma reconstrução Pra já Vai lá Que você consegue Agora sim Poxa, Nath Se o seu cabelo tiver Bem reconstruído Talvez você vai sentir Bastante o efeito Da hidratação Ou bastante O efeito da nutrição Aí vai depender De cada cabelo E o meu cabelo Sentiu bastante A etapa da reconstrução Gente Super amei Olha Tô apaixonada Bom, amores É isso Espero que vocês tenham gostado Vocês também podem encontrar Esses produtos No site da Embeleze A gente tem cupom de desconto Que é o NathSense Ô, delícia É só você ativar Que você pode Adquirir de desconto Em qualquer produto No site Da Embeleze Tá Um beijo lindo Nesse seu coração Qualquer dúvida Vem pros comentários Que eu retorno aqui Pra gente conversar Mais um pouco Tá bom Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto